Não vou mentir, na nossa vida temos que meter tudo em cima da balança. Pensamos, refletimos, tive bastante tempo para pensar, eu e a minha família também, mas depois chegamos à conclusão que, independentemente de passarmos dificuldades, não podemos atirar a toalha ao chão. E eu, como disse ao seu companheiro anteriormente, consegui ver situações do crescente em diferentes ângulos. E por isso aprendi muito com isso. Como digo, estou muito contente de regressar à seleção. O meu próprio selecionador também contava comigo e eu agradeço por isso, porque eu também quis sempre jogar pela seleção. Como vocês sabem, eu tive uma conversa com todos os jogadores e também comigo. E consegui perceber que, afinal, ainda tenho muito que dar à seleção. Pelo menos eu sinto isso, quero. O meu maior desejo é poder levar as costas de Portugal o mais alto possível, como sempre. E darei-me sempre o meu contributo quando necessitarem de mim. Agora tem uma levada de ar fresco. Não quer dizer que seja melhor ou pior. Sempre quando há uma mudança, em tudo na vida, eu acho que há mudanças boas, há mudanças mais, mas neste caso tem sido uma mudança boa. Se você perguntar a todos os jogadores que virem cá falar, eles vão-te dizer possivelmente a mesma coisa que eu estou a dizer. Sente-se que há uma energia diferente, eu não sei explicar, mas sente-se que todos os jogadores, por exemplo, estão numa expectativa de serem titulares amanhã. Por exemplo, um detalhe. Todos pensam que vão jogar amanhã titular. Só vão jogar 11 e todos estamos na expectativa. Não é que, ah, mas já sabiam antes. Mas, se calhar, muitos deles, muitos de nós sabíamos. E agora não. E isso é bom. Isso faz com que o nível do treino seja maior, o nível da atenção seja maior, o nível do compromisso seja maior. E eu acho que isso é bom. Por isso que eu digo muitas das vezes, as próprias mudanças na nossa vida são boas muitas das vezes. E eu estou a sentir que esta mudança vai ser muito positiva para todos nós, jogadores, e para o próprio país também.